Essas são obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e ainda a obra O que é o Espiritismo, livros escritos por Allan Kardec. As obras básicas são recomendadas na verdade para todos, mas assim, para aquelas pessoas que estão iniciando, querem compreender melhor a doutrina espírita, nós indicamos que inicie pelas obras básicas. Os preços durante a feira são bastante acessíveis. Das obras básicas, um livro custa a partir de R$ 4,00 e comprando três, saem ainda mais em conta. Está bem mais barato que você comprar em uma livraria e tal, porque a gente não obtém lucro pela feira, é mais para a divulgação da doutrina que a gente coloca os livros mais baratos. O propósito das obras básicas, nesse sentido da divulgação, é justamente esse. Então, o preço que é feito de forma mais acessível é para que seja divulgado, para que seja acessível as pessoas, para que elas adquiram, para que elas presenteem, para que elas possam levar o conhecimento de uma forma bem ampla. Na feira, há também obras recém-lançadas no mercado editorial, ou seja, livros que estão chegando agora às livrarias. Ao todo, são cerca de 90 títulos de diversos autores e editoras. Nós temos aqui, além das obras básicas, temos a literatura espírita de uma forma ampla, tanto no formato de romance, como no de reflexão, de mensagens. E temos também autores, assim, tanto regionais, como da própria cidade, e também de todo o país, como do Chico Xavier, e outros também consagrados da literatura espírita. Do Ismael, recomendo o Coração Mineiro, que ele lançou, tem as Mães de Chico Xavier, que é muito bom. A gente gosta de alguns, mas tem pessoas que têm preferência por outros, assim, que têm mais gosto por outros, né? Os temas são muito amplos, não existe, assim, uma temática específica, mas, obviamente, que o fundo, a essência é o evangelho. Então, o objetivo maior é, justamente, de trazer esse evangelho de uma forma mais rediviva, né? De tentar clareá-lo para que nós possamos compreendê-lo na sua essência. E, dentro disso, é trabalhado todas as temáticas, né? Da nossa vivência humana, da psiqueza, as dificuldades do dia a dia que todos nós enfrentamos. Então, a literatura espírita, ela é ampla nesse sentido, tendo por pano de fundo sempre o evangelho. A feira, com os livros espíritas, fica montada até amanhã, no foyer do Teatro Municipal. Nós temos também a parte de atendimentos. Às vezes, a pessoa quer algum esclarecimento, ou está passando por algum problema, tem pessoas aqui para ajudar a esclarecer, dar um atendimento, até se for o caso. Então, realmente, assim, o livro espírita, a literatura espírita, ela leva luz, conhecimento e também renova a esperança, né? Então, nesse momento de Natal, seria um presente, assim, de muito valor, no sentido da gente levar para as pessoas uma mensagem edificante, principalmente nesse momento que nós vivemos, que é o período do Natal. Obrigado.